No Estou Com Sorte de hoje, a gente vai experimentar comida em três restaurantes num ponto turístico famoso aqui do Canadá. Tem o restaurante que é mais cômodo pra gente, que fica mais perto e é mais acessível. Tem o restaurante que é melhor avaliado no TripAdvisor e no Google. E tem o restaurante que é onde os moradores da cidade frequentam. Vamos experimentar comida em todos eles e dizer qual é o melhor. Aqui não tem enganação, tá? A gente vai agora nos locais mais profundos de British Columbia procurar comida. Tipo os ursos. Depois de dois anos hibernando, acho que é o justo. O primeiro que a gente visitou é o mais bem avaliado pelo Google, que é o Muddy Waters Café. Eu vi no TripAdvisor, eu vi no Google, ele tem quase cinco estrelas. Vamos ver se ele vai ser bom. Não é bem um restaurante, é um café, mas serve comida. O cardápio até que era grande, assim, bem servido. Ai Canadá, estou consumindo produtos da terra. Eu não entendi quase nada do que a mulher falava, gente, por causa do sotaque. Tem um povo aqui que fala com sotaque mais do interior, muito correndo. Mesmo que você fale inglês, você vai se embolar um pouquinho. Porque sabe aquela pessoa atendente que, tipo assim, tem muita gente pra atender. Ela, blululá, você pode repetir, blululá, não, devagar. Aí o que ela me ofereceu, eu aceitei. Eu pedi um hambúrguer tradicional, queijo envelhecido, uma carne maturada e uma salada de pepino. Confiei. Eu pedi um hambúrguer de feijão. Existe aqui o tal do bife de hambúrguer de feijão. É comum eu pedir sem queijo porque eu sou lacto intolerante. Veio bem servido, veio bonito, veio com uma apresentação legal. Mas assim, nada que eu não fizesse na minha casa. É um lanche normal, vai matar a sua fome. Mas não é nada que você vai lembrar e que vai marcar a sua vida. E você fala, nossa, que vontade de comer aquele lanche. Esse hambúrguer de feijão é totalmente sem gosto. Comi um tijumulo aqui agora. Um isoporzinho. Um isoporzinho, exatamente. Pelo tanto que estava bem avaliado, eu esperava mais. Pelo tanto que cobraram, eu esperava mais. Eu paguei 44 dólares nesses dois pratos e na bebida. Em Vancouver, que é uma cidade mais cara, isso é o preço que você pagaria, você começa a pagar pra ir pra um restaurante com chefes, sabe? Que não é mais a lanchonete que emprega os estudantes no final de semana. O que deve ter rolado pra essa avaliação subir no Google é como é um café e é frequentado por gente muito mais jovem. Essa é uma cidade da maioria terceira idade. O velho não avalia as coisas no Google. O estabelecimento que atrair gente mais jovem vai ter melhor pontuação do Google e do TripAdvisor. Como dos outros restaurantes ninguém tá votando, porque é uma vibe do povo mais velho, o do Mudge sobe, entendeu? Sabe o podrão do Rio de Janeiro? Mas é o podrão com preço de filé mignon. Hoje porque é temporada e fim de semana, se você colocar no Google vão aparecer 17 restaurantes em Harrison Hot Springs. Mas a gente foi fora da temporada. Então quando a gente tava lá, só 9 restaurantes estavam funcionando. De 9 restaurantes a gente experimentou 3, quer dizer, experimentou 1 terço dos restaurantes da cidade do Brasil. Exatamente, olha o nível de conhecimento. O que é isso? A profundidade. Esse aqui é um centro comercial, é um mallzinho. Reúne aqui algumas lojas de decoração, tem um café, tá tudo fechado. A gente não encontrou supermercado aqui, pra vocês terem uma ideia. Tem armazenzinhos pequenos. Essa é a minha cara de susto, quando eu ouvi o alto-falante da viatura da polícia chamando a minha atenção e a do Leon. A polícia chamou a atenção da gente, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que era da gente, a gente não entendeu o que aconteceu. Ela falou não sei o que, parking lot, só tinha gente, eu só entendi o parking lot. Cara, a polícia brigou com a gente, parece que não... Fui com a gente? Você falou não sei o que no parking lot? No parking lot, é. Quem tava no parking lot, era mãe. Gente, eu tô morrendo de medo, porque eu não entendo o sotaque da galera aqui. A polícia falou alguma coisa de parking lot, só tinha gente no parking lot, a gente sai do parking lot. Bom, já que a polícia interrompeu esse vídeo, deixa eu interromper também pra dar uma dica profissional. Eu vou só deixar a gente aqui do lado, dançando, como quem não quer nada, enquanto eu lembro você que quem nos assiste tem desconto pra cursar a Lura. A Lura é a maior plataforma de cursos de tecnologia do Brasil, e a grande vantagem dela é que você tem liberdade pra aprender sobre o que quiser. É um só plano e você tem acesso a mais de 1.300 cursos. Você pode ter interesse em programação, mas acabar aprendendo edição de vídeo, gestão. Lembrando que a área de tecnologia é uma área em expansão no mundo todo. Então fica aí a nossa recomendação de verdade. Assina, usa o nosso link, ganha o desconto e experimenta. A gente decidiu comer no lugar mais cômodo. Tem um restaurante no hotel e esse restaurante é restaurante de chefe. Como a gente já tinha comido hambúrguer, né, optamos por algo bem mais light. A gente comeu uma salada, Caesar. Eu pedi um frango grelhado. Eu pedi um salmão, ficou bom de verdade. Carne macia, no ponto, tempero excepcional. E aí a gente percebe a diferença de você ter uma mão profissional na cozinha. É muito bom isso aqui, gente. É simples, mas é bem feitinho, né? Você vai comer igual na roça mesmo, meu bem? Mais confortável. Muito bom, sabia? E foi mais barato. De 0 a 10? 9. De 10 eu vou guardar só pra um momento que eu pôr em cozinha. Uma experiência, né? Aqui é muito bem feito. De uma salada de alface também, né? 10 saladas de alface. Caesar com salmão. Vou contar a história pra vocês da Caesar Salad. Essa saladinha que vai bem com quase tudo na vida. Você achou que ela fosse inventada por quem? Por um imperador romano? Na antiga Roma? Não. Foi pelo dono do restaurante Caesar. Ele era imigrante italiano e ele comandava esse restaurante em Tijuana, no México. E aí no belo dia do dia 4 de junho de 1924, rolou uma corrida na cidade. Muita gente foi pra lá. E comeram tudo. Acabou a comida. Aí o dono do restaurante Caesar juntou tudo que tinha na geladeira, fez um grande mexidão. E eis a salada Caesar, que é o maior sucesso aqui na América do Norte. Foi inventada no México, gente. Tudo que tinha na geladeira não tinha resto de pão, alface. Então, a receita original pedia anchova. Ele colocou outras coisas. A receita que a gente conhece hoje é uma adaptação. Por isso que em alguns lugares o frango já vem implícito, que vem frango. Em outros é opcional. A base da salada era, de fato, alface, pão e queijo. Pra encerrar nossa experiência gastronômica em Hot Springs, a gente foi conhecer o pub. É um pub ultra canadense. A estrutura dele é feita de tora de madeira. Coisa do tipo, uma decoração legal passando jogo de hockey na televisão. Não tem como ficar mais canadense que isso, beleza? Não tem. 11 horas da manhã abriu o pub, gente. A gente chegou às 11h05. Já tinha gente lá dentro. Já tinha gente. Bebendo. Bebendo. Esse é de longe o lugar mais canadense que a gente já foi na vida. E a gente pediu um café, gente. Olha isso aqui. Você consegue me ver do outro lado? Consegue. O café é extremamente calo. É o café mais café do que eu tive no Canadá. Na vida, eu acho. E não dá pra falar que aqui do Canadá eu tinha. Não é assim. O lugar é assim, né? Tinha gosto de nada. Tinha gosto de nada. Era muito ruim. É água suja. Pra níveis de Canadá, tava fraco. Não, tava ruim, né? Não era porque a América do Norte não. Tava ruim ponto. Rui em qualquer país. Tá rolando uma economia de café aqui no Brasil. E é onde a comunidade vem, entendeu? Não é onde o turista vem. Acho legal quando eles tem os ventiladores só pra decoração, sabe? Os bichos nem tão rodando direito. É, o cardápio desse pub era bem completo. A gente pegou o cardápio de brunch. Exato. Eles servem café da manhã. Eles tinham, pra minha felicidade, o wrap de salmão. Então eu já vou direto, assim. Eu vou lá na parte de peixe, né? Esse que eu quero, dairy free, beleza. Eu achei que eu tava pedindo ovos de geminha mole em cima de um pão que ia escorrer a geminha. E um baconzinho pequeno. Mas na verdade eu pedi essa monstruosidade aqui, ó. Era um hambúrguer de ovo, era um omeletão cozido, um treco gigante. Eu com certeza não vou dar conta de comida disso. Mas olha aqui. Comida pra caramba. É muita comida. A comida foi competente. E eu gostei da ambientação do local também. Tá bom. O preço justificava porque era mais barato. Pelo volume da comida? É, pelo volume da comida. É aquela coisa. É o lugar mais barato, mas provavelmente é onde a galera lá come. Mas o hotel ainda tá ganhando. Desparado. O island tá mais, tá na frente. Bom, gente. A gente saiu do pub de barriga cheia. Mas agora eu preciso de um café de verdade. A gente tem que andar 15 quilômetros pra tomar um café aqui. Uma cidade sem o Tim Hortons não é uma cidade canadense. Desculpa. Essa é a verdade. Todo mundo sabe. E nenhum canadense vai discordar de mim. Essa que é a melhor parte, tá? Aí no caminho de volta, a gente viu uma árvore cair na nossa frente. Ele acabou de cair. Acabou de cair. Acabou de cair na nossa frente. Eu vim despencando. Se fosse por alguns instantes, ia cair na nossa cabeça. Ia sim. Então a gente agradece ao café ruim do pub. Porque sem ele, a gente não teria buscado o café bom. E teria tomado uma árvore na minha cabeça. Tudo coopera pro bem, tá vendo? Tudo. Até o café ruim. A gente espera que você tenha gostado do vídeo de hoje. E aqui, vocês gostam quando a gente se puxa, né? Então aqui tem um outro vídeo pra você conferir. O vídeo da viagem de Harrison Hot Springs. Vai lá conferir. E a gente vê no próximo. É a viagem de Harrison Hot Springs. Você não entendeu só o que é, tá? É ali, tá bom? Clica aí. Todo mundo pode assustar o que enrolado e falar rápido. Eu não posso.